Música Parabenizar a toda a família SES Por esse evento Segundo o congresso Reunindo diversas áreas Diversos profissionais Acredito que todos sairão aqui Com conhecimento ainda mais elevado Do que já temos Com tanta gente boa Que vai compartilhar conhecimento Com todos aí Música É uma oportunidade ótima De trazer discussões de ponta Para aqui, para Caruaru Com professores renomados E que trazem discussões relevantes À atualidade Para que ajudem os estudantes A perceberem o cenário atual E possam direcionar sua carreira De acordo com as suas aptidões Olá a todos A todas É com muita alegria Que a gente chega aqui Ao terceiro dia Do segundo congresso multidisciplinar De ciências humanas e sociais Da SES Unita Esse é um congresso Com sua natureza multidisciplinar Nós tivemos discussões riquíssimas E com a contribuição nossa Aqui promovendo esse espaço Na universidade Para tratar das principais questões Do nosso dia a dia Que tem impacto Como eu falei Econômico, social, político E com a qualidade nossa Da SES Unita E nós ficamos muito felizes Com a repercussão Música Música